E aí galera, esse é o primeiro vídeo do ano e o primeiro vídeo longo do canal né, até porque eu já postei vídeo curto esse ano E eu tenho uma pergunta pra vocês, como foi o ano novo de vocês? Vocês se divertiram? Viajaram para algum lugar? Deixem aí as respostas de vocês nos comentários E nesse vídeo eu vou falar sobre os animes mais aguardados de 2023 Então antes de eu começar a falar sobre esse assunto do vídeo, eu espero que vocês deixem um like nesse vídeo E se inscrevam no canal porque isso é muito importante e me ajuda bastante Então se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificação de novos vídeos, compartilhem esse vídeo E é isso gente, vamos direto para o assunto do vídeo O primeiro anime que é um dos animes mais aguardados né, que a temporada é uma das mais aguardadas de 2023 É a terceira temporada de Demon Slayer Demon Slayer é um dos animes mais bonitos visualmente que eu já assisti Eu assisti a primeira temporada e assisti o filme de Demon Slayer A segunda temporada eu ainda não assisti, mas eu pretendo assistir em breve E a terceira temporada está vindo por aí e tem uma data né, tipo assim, tem um mês né, que vai ser lançado no caso Que é essa terceira temporada de Demon Slayer né E o mês né, que o anime Demon Slayer vai ser lançado é no mês de abril Em abril o anime Demon Slayer, a terceira temporada do anime vai ser lançada E aí vocês vão assistir, porque eu vou assistir se até lá eu tiver assistido a segunda temporada Que eu espero assistir Mas e vocês, estão ansiosos para a terceira temporada de Demon Slayer? O segundo anime é o Jujutsu Kaisen Esse anime cara, é um anime maravilhoso, eu gostei bastante de assistir Tem uma história incrível, personagens cativantes O personagem principal é um dos melhores ali, se não o melhor Eu assisti a primeira temporada do anime Esse anime de Jujutsu Kaisen também teve um filme lançado né, que é um filme que se passa No mesmo universo de Jujutsu Kaisen, só que foca em outro personagem Entendeu? Não foca no personagem principal Aparentemente né, é uma história que foca em outro núcleo História de outro personagem específico Mas, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen Vocês vão ter que esperar um pouco né, para vocês que estão ansiosos aí para poder assistir a nova temporada Vocês vão ter que esperar um pouco, porque não tem uma data específica Não tem uma data certa de quando o anime, a segunda temporada do anime de Jujutsu Kaisen vai ser lançado Não tem uma data oficial ainda, então vocês vão ter que esperar até sair uma data oficial Mas o que nós sabemos é que esse anime com certeza vai ser lançado esse ano A segunda temporada de Jujutsu Kaisen vai ser com certeza lançada neste ano O terceiro anime é o anime Villan de Saga O anime Villan de Saga se baseia em muitos outros eventos históricos das figuras nórdicas e também inglesas E o anime ganhará uma segunda temporada em breve As pessoas que produziram a primeira temporada também vão estar produzindo essa segunda temporada Villan de Saga né, a segunda temporada tem previsão para poder estrear em janeiro Juntamente com a Netflix, isso porque o anime vai sair simultaneamente Tanto na Crunchyroll, que é um aplicativo de animes E tanto na Netflix O anime, a segunda temporada, vai sair nesses dois streamings aí Vai chegar né, no caso, juntamente nesses dois streamings Eu nunca assisti Villan de Saga Mas e aí, deixe nos comentários Vale a pena eu assistir? Eu preciso assistir porque sério velho Eu nunca assisti esse anime O quarto anime é o anime Tokyo Revengers Que é outro anime que eu nunca assisti velho Mas esse anime falaram que a primeira temporada fez muito sucesso Muitas pessoas gostaram E o anime está previsto para ter sua segunda temporada lançada no dia 7 de janeiro É um anime que tipo assim cara, eu ouvi muitas pessoas falando Mas eu nunca tive aquele interesse imediato de assistir logo Mas eu... Pessoas falam bem desse anime Ah, e lembrando que essa segunda temporada de Tokyo Revengers né Essa nova temporada vai lançar no dia 7 de janeiro no Japão Não sei se vai lançar simultaneamente em outros países Mas a data que está ali está falando que vai ser lançado no Japão no dia 7 de janeiro Mas e aí, vocês vão assistir essa segunda temporada? Vocês estão ansiosos para poder assistir essa nova temporada de Tokyo Revengers? Deixe suas opiniões aí nos comentários O quinto anime que vai ser lançado nesse mês de janeiro é o anime Record of Ragnarok Que é um anime que tem uns duelos intensos Com designs e personagens bastante interessantes E a primeira parte da segunda temporada de Record of Ragnarok Com os episódios do 1 a 10 Chega na Netflix no dia 23 de janeiro E os outros 5 capítulos também serão lançados no próximo ano Mas ainda não há uma data oficial do lançamento desses outros capítulos O sexto anime que vai ser lançado nesse ano, no caso É o anime Agretsuko E Agretsuko estará se despedindo dos telespectadores barra fãs nesse ano Isso porque a quinta temporada será a última temporada E chegará na Netflix em fevereiro Mas então é isso, gente Essa foi a lista de animes que serão lançados esse ano Gostaram do vídeo? Deem suas opiniões aí nos comentários Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito Deixe o like nesse vídeo E também não se esqueçam de ativar o sininho Porque como eu disse é muito importante Porque se você quer receber notificações dos meus vídeos É preciso você clicar lá no sininho de notificações Para você sempre estar recebendo os novos vídeos que vai estar lançando Seja vídeo curto ou seja vídeo longo como esse aqui Mas então é isso, gente Até a próxima Valeu Tchau Fui